O que é isso? Vamos lá, tá na hora da gente divertir o James um pouquinho Vamos lá, vamos brincar, vem Vem, Spot, vem Desculpa, James Vamos embora Você devia se envergonhar, tá? Vem O que ele tá fazendo? Sei lá Tenta jogar pra ele Isso, garoto, muito bom Vai lá, vai lá, vai Agora pula Dá, Spot Legal Você viu como ele pulou alto? É, um metro e meio Ele sabe brincar, sim Ele não é retardado Não, não é esperto Valeu, Spot Valeu mesmo E se a gente comprasse um osso, um biscoito? Alguma coisa que ele goste?